Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, conforme vocês viram no título do vídeo, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, falando especificamente da cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que é onde eu estou morando atualmente. Nova Petrópolis é conhecida por uma das cidades mais encantadoras e mais lindas do Rio Grande do Sul. Ela tem a descendência alemã e ela fica ao lado de Gramado, que é uma referência tanto no Brasil quanto fora. Então, é uma cidade turística, ela vem do segmento turístico e o pessoal tem vindo para cá em busca de qualidade de vida. Porque sim, a cidade é maravilhosa para quem quer criar os seus filhos, tem qualidade de vida, tem natureza, tem beleza. E uma das coisas que o pessoal mais me pergunta aqui no canal, tem alguns vídeos sobre a cidade, é sobre o custo de vida. Então, nesse vídeo, eu trouxe para vocês um exemplo de como funciona, qual é o custo para você estar comprando os itens básicos aqui nos supermercados da cidade? Todos os bairros têm os seus mercadinhos, mercados de bairro e na cidade mesmo tem três supermercados grandes. Quando eu vim para cá em 2007, tinha um, que é o supermercado Pia, depois, posteriormente, abriu o Brombate e agora tem o supermercado Dia. Eu estou citando esses três que são os supermercados que eu tenho como referência, que eu vou lá e compro produtos quando eu preciso. Mas tem sim mercadinhos no bairro e tudo mais e isso varia muito o preço. Então, esse vídeo eu gravei, eu fui em um dos supermercados grandes, tá? Para vocês terem uma noção do custo, quanto que a gente está pagando, né? Para estar comprando itens básicos. Hoje, segundo o IBGE, a Nova Petrópolis, ela está atingindo em torno de 22 mil habitantes. E o ticket médio, o ticket médio salarial, ele fica em torno de 1.450 reais. Ah, Roberta, é uma cidade que tem um poder aquisitivo alto. Sim, ela é uma cidade que tem um poder aquisitivo alto, porque vive do turismo. Hoje em dia, as pessoas que residem na cidade, que geram, que consomem, são pessoas idosas, né? Tem muito idoso morando aqui na cidade, enfim, são aquelas pessoas que construíram a vida, né? Estão estabilizados financeiramente e estão consumindo aí no mercado local. Hoje, quando eu vim para cá em 2007, tinha bem menos turista do que tem, turista não, bem menos gente de fora do que tem hoje. Hoje não, hoje já tem muita gente em todas as regiões do Brasil, principalmente ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Então, o pessoal está vindo para cá, para o sul, mas é uma, como eu disse para vocês, é uma cidade turística. Então, vive basicamente do comércio, tem muitas fábricas cooperativas. Então, hoje o ticket médio salarial que o comércio está oferecendo aí é em torno de 1.450 reais, tá? Então, eu vou começar citando alguns itens aí de supermercado, para vocês terem uma noção do custo de vida aqui da cidade. Então, eu fui lá e peguei 11 itens para a gente estar avaliando. Por exemplo, vamos começar pelo primeiro item, então, que é o café. Eu adoro café, amo café. E aqui, se hoje você vai comprar um café com 250 gramas, o valor é nove reais com quarenta e nove centavos. Para o segundo item, que é o açúcar, um quilo, você vai pagar cinco e vinte e nove. Terceiro item, que é o pão francês, o quilo, dez e noventa. O quarto item, que é a margarina de 500 gramas, é dez reais com noventa e nove centavos. O sexto item, então, a gente já vai para a alimentação, que é o arroz de um quilo branco. Ele é seis nove nove. O sétimo, que é o feijãozinho, que não pode faltar, feijão preto. Aqui no sul, a gente tem o costume do feijão preto. Aí, para cima, São Paulo, Rio, o pessoal é mais do carioquinha, né? Mais feijão vermelho, mas aqui é o preto, que a gente gosta mais. É oito reais e oitenta e nove centavos. O oitavo item, que é o óleo de cozinha, de 900 ml, é nove reais e noventa centavos. O décimo item, que não pode faltar para o gaúcho aí, é a erva mate, que a gente faz o chimarrão, tradicional chimarrão. De um quilo, doze reais e cinquenta centavos. E o último item aí, mas não menos importante, que é o papel higiênico, de trinta metros com doze, doze reais e noventa e nove centavos. Todas essas compras dê um total de noventa e quatro com vinte e dois. Hoje é dia dois de outubro de dois mil e vinte e um. Lembrando que os itens podem estar variando de acordo com marcas. Enfim, esse foi um supermercado específico que eu fui lá e fiz, então, essa relação dos produtos. Hoje, se você for pegar o salário mínimo, que está mil cento e noventa e dois com quarenta, essa compra vai te representar aí sete vírgula nove por cento do valor aí que você vai ter que consumir, caso você ganhe um salário mínimo. Tem muita gente aqui, muito comércio também, que tem esse valor aí. Agora, se você for pegar o ticket médio da cidade, que é mil quatrocentos e cinquenta, isso vai representar seis vírgula quarenta e nove por cento aí do valor salarial. E aí, é caro ou não é? Deixa aqui nos comentários, né, na cidade de vocês, o que vocês acharam, se é caro ou não. Então, cada região, né, tem o seu valor. Aqui hoje, esse é o custo. A minha intenção é ir nos demais supermercados, fazer um comparativo, principalmente em relação à cesta básica, para o pessoal ter uma ideia. Em breve, aí, eu vou estar trazendo informações de aluguel, mercado de trabalho, que isso é uma coisa muito importante, né, principalmente para quem está vendo de fora. E esse foi o vídeo de hoje. Então, eu espero que, de alguma forma, tenha tirado alguma dúvida de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. Desejo aí que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Se tem alguma dúvida da cidade ou quer me deixar uma sugestão de vídeo, eu vou adorar. Agradeço, porque toda sugestão, ela é muito bem-vinda. E se você é novo ou nova no canal, se inscreve para me ajudar. Eu tenho uma meta aí de 100 mil inscritos. E a sua inscrição, ela é muito importante para mim, para eu poder chegar nessa meta. Então, um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.